O serviço de passageiros por aplicativo se tornou uma boa opção de renda para muita gente. Mas a insegurança vem preocupando e muitos profissionais. Esta semana um motorista morreu após ter sido encontrado baleado dentro de uma mata. Para trabalhar e ganhar o sustento, motoristas por aplicativos precisam enfrentar diariamente a insegurança. O medo de se tornarem vítimas da violência é grande. A gente tem todo dia no carro relato de violência gratuita em toda parte de Maceió. A gente para na porta do passageiro, ele está dentro de casa e não espera na porta. Mesmo no curto período, às vezes a gente vai buscar há três minutos, mas o passageiro não fica na porta de casa porque está com medo. A categoria busca adotar estratégias para minimizar os riscos. Sempre que um motorista sai de casa, principalmente na nossa associação, onde nós nos preocupamos uns com os outros, a gente sempre informa às vezes que está entrando em uma zona de perigo. O próprio aplicativo informa que às vezes o destino do passageiro é para uma zona de perigo. Então, assim, a gente sai de casa para buscar nosso sustento, mas a gente sabe que a gente está sujeito a diversos riscos. Mas nem sempre a precaução tem resultado positivo. O diretor financeiro do Sindicato dos Motoristas por aplicativos de Alagoas enumera as ocorrências recentes que aumentaram a preocupação da categoria. Tivemos, na última semana, cinco carros roubados com um sequestro, tentativa de latrocínio. E tudo isso vem chamar a atenção, fazer com que a gente venha se mover e cobrar um pouco mais do governo do estado. O caso que mais repercutiu dentro dessas últimas ocorrências foi o do José Valmir da Silva Calado. O motorista por aplicativo desapareceu no último dia 28 e só foi localizado dois dias depois em uma área de mata no município de Marechal de Odoro, baleado na cabeça e no braço. Ele foi encaminhado aqui para o Hospital Geral do Estado, onde permaneceu internado na UTI, em estado grave, sedado e entubado. Só que na última sexta-feira, o José Valmir não resistiu e acabou morrendo. Uma reunião ocorreu na semana passada entre representantes dos motoristas por aplicativos e a Secretaria de Segurança Pública para tentar traçar medidas que possam ser adotadas e reforçadas pela pasta para evitar novos registros. O secretário de Políticas Públicas da SP se comprometeu a convocar as forças policiais para realizar um planejamento. De imediato, ações que já existem podem ser direcionadas à categoria. A gente vai chamar aqui o comandante do batalhão de trânsito, o comandante da lei seca, chamaremos também a delegada responsável por esses crimes de roubo de veículos e tão logo a gente consiga esse contato com esse pessoal, a gente vai fazer uma nova reunião para estabelecer e determinarmos as demandas necessárias para coibir esse tipo de crime que estão sendo cometidos contra esses associados. Futebol. Final de semana de jogos pelo Campeonato Alagoano. Júnior Leal traz todas as informações para a gente. Boa tarde, Júnior. Quer dizer que o CSA se deu bem, mas já o famoso trem bala, pelo visto, saiu do trilho. Não foi isso, Júnior? É, Sabrina, boa tarde para você. Tenho certeza que você curtiu bem esse final de semana. E boa tarde para você todo telespectador também que está ligadinho aqui com a gente, assistindo sempre essa resenha aqui. Nota mil. Não falo nem nota 10, né? Nota mil. Agora é o seguinte, quem realmente saiu do trilho foi a equipe do CRB. Mas antes, eu tenho que falar do azulão, né? Porque enfrentou a equipe do Asa dentro de casa, venceu e de quebra beliscou a segunda colocação no Campeonato Estadual. Rafa, conta aí para a gente como é que foi esse jogo, meu velho. CSA e Asa fizeram o primeiro clássico do ano no estádio Rei Pelé. Aos dois minutos, a boa trama do ataque azulino só parou por causa do impedimento. Querendo mostrar serviço, o lateral Thalisson deixou o Daniel Costa na cara do gol. E se o DC-10 perdeu a primeira chance dele na partida, ele se redimiu por completo com essa cobrança de falta. 1 a 0, CSA. E a zaga do Asa não conseguia parar as jogadas aéreas do CSA. Como de costume, Marcos Antônio arriscou de longe, mas o Dida ficou com ela. E pelo jeito, o técnico Luiz Paulo deu uns puxões de orelha no vestiário. O Asa voltou para o segundo tempo mais ligado. Mesmo com o Alvinegro na pressão, o CSA continuava martelando em busca do segundo gol. Os meias do azulão aprontaram a festa na pequena área. O Chiquinho queria fazer igual o Daniel Costa. A cobrança até foi boa, só que não entrou. Kivel continuava em busca do primeiro gol com a camisa azulina. E o Caporã teve a chance de deixar tudo igual. Cabeceou sozinho e desperdiçou. E falando em chance perdida, olha essa do Samurai. Se de um lado o Thalisson chutou forte, do outro o Chiquinho devolveu na mesma moeda. E olha só o que o Didira fez. Com o ex-clube Didira. Eu agradeço o que o Asa fez por mim, como o Asa me agradece também. Mas hoje eu tenho que agradecer ao CSA por tudo que vem fazendo por mim. A pose do Samurai para cabecear até foi bonita. Mas a bola não tomou a direção do gol. E o Didira estava naqueles dias. Fez boa jogada, deixou para o Daniel Costa, que soltou o pé. O Asa ainda diminuiu no finalzinho com ele, o atacante Rômulo. E o Fantasma queria o empate a qualquer custo. Mas quem quase fez mais um foi o CSA. Só que o Samurai sozinho mandou para fora. E o primeiro clássico do ano terminou assim. CSA 2, Asa 1. Para afastar de vez a suposta crise no Mutange. Não existia crise. Existia uma cobrança normal de uma torcida apaixonada para um time que deu tudo. E a gente tem que se acostumar com isso. Tem que saber trabalhar, botar a bola no chão, como botamos hoje. Poderíamos vencer o jogo tranquilamente de 4 a 1. Lógico que respeitamos a equipe do Asa. Mas vocês viram aí que a gente venceu e convenceu. Graças a Deus conseguimos dar uma bela vitória para a nossa equipe. A gente tentou, não faltou lugar, não faltou determinação. Mas infelizmente não conseguimos sair o gol. Mas bola para frente. Pensar quarta-feira que quarta-feira tem mais um jogo importante. O jogo bom estava lá assistir esse triunfo da equipe do CSA. O Azulão, enfim, venceu e convenceu realmente. A gente poderia anotar uns 4 ou 5 gols, né, Emerson? Da equipe do CSA. Mas 2 já valeu, porque valeu os 3 pontos, valeu a vice-liderança. E enfim, né, como eu falei na sexta-feira aqui. A melhor resposta do que um vídeo do presidente, do que um vídeo de algum dirigente dentro do clube, é chegar dentro do campo e vencer. Não tem resposta melhor. Seria isso, Emerson? É verdade. Um abraço para você, Júnior. O CSA fez literalmente o dever de casa. Conseguiu uma boa vitória, 2 a 1, inclusive o placar. Foi pequeno, mas o CSA criou a oportunidade para fazer, inclusive, mais gols. O Kivel, agora na entrevista no final, ele colocou com muita propriedade, o CSA criou a oportunidade. Já tinha feito isso, inclusive, contra o último do Muricy. O grande detalhe disso tudo é que o CSA, com a formação que teve ontem, uma formação muito mais leve. Na semana passada, quando o CSA perdeu para o Ceará, aqui no jornal, a gente está até brincando. Só o Boquita, o Michel e o Lobão estão gordo, tem que tirar os caras do time. E o CSA tirou. Afastou os 3 do time para condicioná-los fisicamente. Reconheceram que os caras estavam acima do peso. E ontem colocou 3 peças diferentes. O CSA é um time muito mais leve. O Didira, depois que deu uma fritada por aqui na nossa frigideira, está jogando uma bola redondinha. E ontem foi o cara do jogo. Você acha que a frigideira não é boa? Você está enganado, meu irmão. Olha só, eu vou mudar, eu vou parabenizar a equipe do CSA, porque eu tenho que parabenizar pela excelente vitória. Como eu falei, poderia ser mais. Mas os 3 pontos foi o que valeu. E valeu a vice-liderança e a confiança do seu torcedor. Porque agora enfrentou uma equipe também párea, uma equipe com um nível parecido. Não tão assim, mas pelo menos mais forte que o Muricy, mais forte do que o Santa Rita. Vai levar em consideração a tradição, a camisa, né? Sim, pesa nessa hora. A montagem do time, até acho que o Asa está equiparado com as outras no interior. Mas o Asa é um time que já ganhou algumas vezes o campeonato estadual. Tem uma certa representatividade, tem peso, né? Tem tradição lá no Oeste. É um subclássico, né? Vamos dizer que é um subclássico. É, eu não considero clássico, não. É um subclássico. Assim, mano. Sim. É... Demais. Agora também, né? Quem fez a festa, meu irmão? Foi o torcedor do Dimensão Saúde. A polezinha. Sabe aquelas poles? Teve muita gente que se quebrou. Solta a festa aí dos jogadores do Dimensão Saúde nos vestiários. O Dimensão chegou! O Dimensão chegou! O Dimensão chegou! Das Vigentes, vem aqui no Pai, vem. Dá pra vir no Pai? Dá aqui no Pai. Vem cá. Respira. Dá aqui no Pai. Vem em mim. Pode vir. Vem em mim. Eu quero falar com você, CRB. Trembalo, ó. O tempo inteiro eu tava brincando aqui. Ó o Trembalo, ó. Ó o Trembalo, ó. Só que essa escapulida que deu pro lado de cá, saiu da linha, meu irmão. Perder pra um time desse, com todo o respeito ao Dimensão Saúde, mas é um time de várzea. E respeito a você, torcedor do CRB, que eu tenho respeito a você, torcedor do CRB. Eu não vou nem mostrar o gol. Eu não vou nem mostrar o gol. Não vou. Tô certo, tô errado aí, mas eu não vou mostrar o gol. Eu vou mostrar o gol de uma forma diferente. Gente, solta aí como é que a gente vai fazer a narração desse gol. Cadê, pai? Solta aí pra papai, vai. Papai fez essa pressão toda. Você não vai soltar pro pai? Lá vem descendo do Dimensão Saúde. Agora. O enfermeiro do Bumaqueiro. O Bumaqueiro do Pó-Axiliado. Enfermagem. Cruzamento na área. Olha o doutor. Gol. Como é, Denil? Gol. 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 É do H.G. Dimensão, ó. Tem um. O CRB não tem nada, Levaldo. Uma falha incrível. Ó, esse cara ia passar fome narrando. Né? Que o pai até narra melhor que ele. Um abraço pro Hélito, que é o melhor narrador que essa terra tem. Que não foi o Hélito, que não foi o Hélito, que não foi o Hélito, com certeza. Mas, o Maqueiro que passou pro Coveiro. O Coveiro, me falaram que o cara que fez o gol trabalha no cemitério. Deve estar de brincadeira, né? É verdade isso, hein? Não sei. Só deve estar de brincadeira. Me falaram isso. Chegou até a minha. Você quer que eu dê nome? Não. Posso dar nome da pessoa? Posso, Denil? Dar nome dessa pessoa? Dá não, né? Eu não vou dar, não. Vamos fazer o seguinte, rapidamente, Emerson, dessa derrota da equipe do CRB. É, o placar foi horroroso. Uma situação desastrosa. Perdendo, aliás, no retrospecto, o Dimensão, ele leva vantagem com relação ao CRB. Mas todos os aspectos. Você não vai levar em consideração o campo. O CRB até criou, com o Edson Ratinho principalmente, duas chances claras de gol quando o placar ainda estava 0x0. O Drey foi lá e fez um belo de um gol. Depois que o Dimensão fez 1x0, teve pelo menos mais duas chances de ampliar o marcador. Mas sobre todos os aspectos, se o CRB começou há pouco tempo, dia 2, o Dimensão começou no dia 6, a pré-temporada. Você pegar dois jogadores do CRB e vai pagar 20 vezes a folha do Dimensão Saúde. Sobre todos os aspectos, um desastre agora. Não é por conta da derrota que você vai dizer que está errado ou não está. Você vai caminhar. Agora, o resultado de ontem foi horroroso. Desastroso. Desastroso. Não dá nem para colocar na frigideira, porque não dá. É, é. Ó, vamos para a tela. Agora a gente ir para a tela. Eu vou para aí, Vindas Vins. Vou para aí. Prepare que eu vou para aí. Se preparou? Que o pai vai ir? Eu vou aí. Eu vou aí. Estou chegando. Estou chegando. Olha o pai chegando. Olha o pai chegando. O CRB, olha. Ó. Acorda, meu irmão. Acorda. Pega a visão, porque dessa forma não pode não. Pega a visão. Vamos aqui para a tabela do campeonato... Tabela não, desculpe. Para os jogos do Campeonato Alagoano. A gente percebe aqui o Dimensão Saúde, como a gente falou, venceu por 1x0 a equipe do CRB. O Céu venceu por 2x0 a equipe do CRB. Olha o Céu aí, hein? Tomando ousadia, hein? Esse foi o jogo que o Céu venceu por 2x0. Aí tem o CSA, como a gente falou, venceu o Asa por 2x1. E a equipe do Santa Rita empatou em 0x0 com o CSA. Beleza? Vou mandar um abraço para você, Emerson. Até amanhã. Muito obrigado pela sua presença. Sabrina também está ligadinha com a gente. Não perde nenhum capítulo dessa novela maravilhosa. Você prepara a trem bala, me tem uma zica danada. Pois é, nessa trecha e trem bala. Delinho, eu vou-me embora, certo? E mandando só um recadinho para você, torcida feminina do CSA e torcida feminina do CRB. Em breve vai ter novidades por aqui. Se ligue você, que a gente vai estar também do seu ladinho. Escolhendo as mais belas torcedoras do CRB e as mais belas torcedoras do CSA. É só com a gente aqui. Sabrina, se você quiser se candidatar também, as inscrições já vão abrir breve, breve. Obrigada, mas eu não torço nem pelo CRB, nem pelo CSA. Eu sou imparcial, neutra. Em instantes, uma entrevista realizada pelo Sistema Opinião com o ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho